O show vai começar! E... É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E analise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC No SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC SBC, SBC SBC, SBC Foi pra fora, é tiro de meta já cobrado Vicar recupera, chega Vicente Tirando o velho pedido, a bola vem saindo Lateral A bola fez o lançamento direto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai troca premises Branca Nós somos Ribeiro FIestão E vai trocás Vem colorado... Vem na cobrada, a bola vai direto Marte o Jiguano atirando na cabeça Fica no Pedro Rojas, vem saindo Brasjubro 世界 innard de Brandão Sc superou, fez o lançamento com o Teoh fie no batê, bate bem Ficando com Rafinha, Elzio Abreu ganhou Vem tentando arre o Teoh Vem na cobrança, fez o lançamento do tempo, vem no bate-a-bate, vem na sobra, vem na sobra, vem na cobrança, fez o lançamento do tempo, vem no bate-a-bate, vem na sobra, vem tirando ali o Matheus Lama, afasta o perigo, vem na correria, vem João Paulo, lá pro desceu, afasta o perigo, Pedro Rocha ganhou, vem tentando a sobra, ainda vem ganhando o Enzo Abreu, vem Micael com a bola na proteção, vem ganhando, tá estourado no bate-a-bate, tá com a bola ainda Micael, vem carregando o Enzo Abreu, ganha, soltou a bomba, gol, é do Fonseca, do laço do Enzo Abreu, Um pior ali o marcador, volta a tomar a rédea do placar e a equipe do Fonseca Vamos voltando nesse show, no intervalo da continuidade desse jogão, 3x2 no placar pra equipe do Fonseca Autorizado jogo, solta a bomba, é o gol, gol, é do Fonseca Autorizado jogo, solta a bomba, é do Fonseca Junto A stabilidade desse jogão, solta a bomba após Leben Abreu, ganha, solta a bomba, é do Fonseca E o gol, não treinando as caixões, solta a bomba, é do Fonseca Vem na bola, olha o camisa número 10, o Enzo Abreu. Autorizado na bomba, tirou sobre o Cuandone. João Paulo abre o marcador. 1 a 0 no placar para a equipe do Galão aqui de Niterói. Está vencendo para o jogo, fez a finta ali, João Paulo. No bate e bate com o Vicente, vem ganhando ali o Antony. Na proteção, no bate e bate, fica ali com o Coutinho. Vem tentando a finta, vem dando bote. Vem saindo para a joga ali o Enzo, pelo meio com o Antony. Vem na proteção, inventando a finta, Vicente deu bote. João Paulo tira o perigo, fica no Coutinho. Sobra com o Mikael! Vem na cobrança no chute, vem passando, foi o Antony na marcação. Coutinho vem passando contra-ataque, vem na jantourada ali, Antony ganha. Vem tentando a finta para cima do Lana. No bate e bate, Coutinho vem ganhando no pé firme. João Paulo deu bote, vem ficando com o Lana, tirando ele o perigo. Está vendo o bate e bate. Ganha Vicente na velocidade, na corrida, no chute. Tentou o bote, o Enzo não conseguiu no chute. Explode no João Paulo. Está vencendo para o jogo, vem com a bola Mikael. Bota na frente, na corrida, na velocidade, no chute! Tiro de meta marcador. Vamos voltando nesse tempo, o técnico com alterações na equipe do Fonseca. Enquadra agora o camisa número meia dúzia. O Darwin Brandão e o Setetel. Fez a cobrança lá atrás, Enzo. Já vem na cobrança direta, a bola vem passando. Tiro de meta. Autorizado, manda direto. Encaixa ali o Jorge Heitor. Vencendo para o jogo ali, goleirão no Fonseca. Fez a quebrada, a bola vem passando, vem tentando o Pedro Rocha na proteção. Vem ali o Lana. Vem, vai tentando o Lana com a bola. Fez a finta, vem carregando, tira ali no marcador. Enzo abriu, vem dando o bote. Sobra pelo meio. Fez a finta, Pedro Rocha segue o jogo. Enzo evita a saída de bola. Tá vencendo ali com o Theo. No bate e bate, Pedro Rocha fez a proteção. Vem no domínio, fez lançamento na frente ali com o Rafinha. Sobra com o Theo mais uma vez. Pedro Rocha vem na proteção, na parede, vem ganhando no bate e bate, na sobra. Fica ali de longe no João Paulo. Tirou! Ali o Martins Lana. Passou em frente ali o goleirão Jorge Heitor. Lança de dois toques. Ele lança indireto para o equipe do Fonseca. Kelly aí na torcida pelo Fonseca, pelo craque Mikael. Veio sempre a joga ali o Antony. Chegou por baixo, dando um bote com o Tinha. Lateral para o equipe do Fonseca. Já vem no chute. Elzo! Tiro de meta marcado. Chega ali, Pedro Rocha, afastando a lateral. Fez a cobrança, Paulino e ajeita no peito. Já vem sobrando a bola, vem saindo lateral. Vem, Elzo abriu na bola. Manda na área, a bola vem passando, vem no bate, mas que ele tá defendo o Joaquim. Tira dali o Paulino. Ficou com o Elzo, o Joaquim de novo. Já vem de longe. Outra vez. Já vem na bola, Elzo. Já fez a ajeitada ali pela esquerda. Vem tentando lançar. Melton fica na marcação. Fez a cobrança, Elzo no chute e espalmou o Joaquim dentro do Benício. O escanteio. O escanteio marcado ali pro equipe do Fonseca. 52 segundos pro final. Já vem na bola. Fez a fita, Elzo de espalmou o Joaquim. Defesaça ali do goleirão da equipe no Barra Mansa. É escanteio pro Fonseca e vem junto. E estamos aqui com o Antony, craque do Fonseca. Fala pro tio Antony. O que você achou desse jogão de hoje? 2. Hoje mais uma vitória pra conta. Jogaram muito. Ficou feliz? Sim. Quantos gols do Antony? 2. Posso cobrar? Sim. Quer mandar a pessoa ganhar, Antony? Com a tia Natal, pra ter a fama, pra minha irmã, pro meu pai e papai e minha mãe. Tá aí, Antony. Bate aí. Estamos aqui com o João Paulo, craque do Fonseca. Jogou muito hoje. Fala pro tio João, o que você achou desse jogão? Foi bom. Dava pra gente ganhar, mas a gente conseguiu ganhar. Eu achei que a gente ia perder, mas a gente ganhou. Fui. Vai mandar beijo pra ninguém não, João? Vou mandar beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu avô e pra minha avó. Isso aí, João. Bate aí, bate aí, bate aí. Valeu. Chega aí, Picael. Acertei. Tá tudo bem, o jogo foi bem, mas a gente era só ganhar o sexto. Ah, aí. Jogaram muito hoje, mas linda a vitória dentro de casa. Próximo jogo, tem mais vitória? Sim. Tem quantos gols do Micael? Deu. Só um? Dois, pelo menos. Pode ser? Dois. Calma, Davi, salve aí, Micael. Vamos, pra minha mãe, 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 pra minha mãe. Micael, bate aí. Jogou muito, valeu. Você é o Davi, acertei. Fala pro tio Davi, o que você achou desse jogão de hoje? Muito bom. Hoje, mais uma vitória pra ponta. Jogaram muito. Próximo jogo, tem mais vitória? Sim. Vai ter o gol do Davi? Sim. Posso cobrar? Sim. Vamos, pra minha mãe, pra minha mãe, pra minha mãe, pro meu pai. Bate aí, bate aí, bate aí. Valeu. Ih, chega aí, Júlio. Ele dá entrevista. Fala pro tio Júlio, o que você achou desse jogão de hoje? Vou ser bom. Eu entrei um pouquinho, por dois minutos, mas eu entrei destruindo. Só fiz uma falta, mas conta. Mas eu fiz um golaço. Próximo jogo? Não, fiz um gol, não. Próximo jogo vai ter golaço, Júlio? Vai. Posso cobrar? Sim. Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu primo dos Estados Unidos, pra minha prima dos Estados Unidos, e também pro meu irmão, também pra minha avó, pra Tia Fama, Tia Natália, pro meu avô, e também pra minha outra avó, pra minha outra avó, também pra minha avó Lícia. E também pra o meu avô Lícia já morreu, mas ele ainda tá no meu coração. É isso aí, Júlio. Bate aí. Valeu. Próximo jogo não esqueceu do golaço, não, hein? Chega aí, Enzo. Fala pro tio o quê que você achou desse jogão de hoje. Vamos. Hoje foi hat-trick. Vem, Léo. Foi hat-trick hoje, não foi? Ó, quem faz hat-trick pede música, não pede música? Não. Já não? Fala pro tio o que você achou do jogo. Oi? O que você achou do jogo de hoje? State. Ó, próximo jogo, hoje foram três. Próximo jogo vão ser quatro gols. Pode ser? É maravilhoso pra alguém? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha avó e meu irmão. Aí, Anto Bate aí. Jogou muito, parabéns. Chega aí e fala pro tio o quê que você achou desse jogão de hoje. É, a gente correu até o final. A gente foi, 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 fez um gol. A gente vai meter uma goleada de cinco a dois. É, no próximo jogo a gente vai meter uma goleada também. É, e é isso. O próximo jogo tem mais vitória? Tem. Posso cobrar? Pode. Vai mandar um beijo pra alguém? Pra minha mãe e pra todo mundo da minha família. Isso aí, Batia, Batia. Valeu. Fala aí, fala pro tio o quê que você achou desse jogão de hoje. Gostei muito. Nós ganhamos, né? Então, no próximo jogo eu vou tentar, nós vamos tentar ganhar, né? pra nós, pra nós, pra nós ganhar todos os jogos. E eu vou atropar todos os meus pais, meus tios, todos. Isso aí, ó. O próximo jogo vai ter gol. Quantos gols, então? Cinco. Eu vou cobrar, hein? Pode ser? Não, dois. Então eu vou cobrar dois gols, então. Valeu? Então bate aí. Valeu.